Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando de GTA 6 Pra começar eu vou pedir pra um assistente que ele faça o código de moto Que agora é muito barulhento e vai atrapalhar demais no vídeo Galera, a teoria, que não é bem uma teoria, né? Em qual cidade vai ser o novo GTA? Galera, Lusantos é uma cidade grande Eu não diria muito, eu acho que o mapa até é grande Mas eu não acho que ele seja tão menor Muita gente vai me criticar por isso, mas isso é a minha opinião Muita gente acha, eu não estou falando que é porque a galera é imensa É impossível, impossível poder explorar tudo Agradeço muito aqui ao meu assistente que fez a moto pra mim Que nem deu tempo, eu já comecei falando Cidades do GTA 6 Eu acho, eu realmente acredito que a Rockstar não vai ter uma ou duas cidades Um simples estado, eu acho que ela podia pegar uma região bem grande do Seua Ou até eu acho que talvez ela possa trazer os Estados Unidos inteiros Isso é um rumo Eu estou na verdade falando, no vídeo de hoje eu vou falar o que eu acho Que pode ser a cidade do GTA 6 Mas eu vou falar um pouco sobre esse rumo Recentemente disseram que a Rockstar Acho que alguém disse ou soltou na mídia Que talvez trariam os EUA nos Estados Unidos da América inteira Eu vou falar, isso é possível galera? Eu acho que é muito possível Galera, se o Google Maps tem praticamente o Brasil inteiro Eu acho que tem mais países Por que a Rockstar não pode fazer isso? Por que a Rockstar não pode fazer isso? Ou mesmo, agora falando de PC Você é a plataforma PC mesmo Pode trazer isso Bom dia, seu guarda Com licença Então eu realmente acredito que pode ser que tenha os Estados Unidos inteiros Aí vem um problema Se tiver os Estados Unidos inteiros Quais vão ser os problemas de ter os Estados Unidos inteiros? O problema é raro porque vai ser foda Obviamente vai ser tamanho reduzido Eu acho que ela vai fazer Talvez para ser o ZewA inteiro sem redução Ou o mundo inteiro Até mesmo com uma certa redução Acho que vai ter que esperar para o PS5, Xbox 2 Ou o PS... PS5 não, GTA 7 e GTA 8 Né? Olha caramba o carro que fica apontou ali! Filho da puta meu, olha o carro ai! Olha! Caralho, sem querer eu atropelei ele Que bosta! Sem querer entre aspas Galera, eu acho que Por que que vai ser ruim se tiver os Estados Unidos inteiros? Não é que vai ser ruim A geração nova já está com um certo tempo E quando lançar o GTA 6 já vai estar com mais tempo ainda Né? Já vai ser uma geração bem atualizada Mas eu acho, eu tenho quase certeza que o GTA 6 não vai ter para o PS3 e Xbox 360 Geração antiga Não só porque vai ter os Estados Unidos inteiros ou num estado inteiro Eu acho que mesmo se ele fosse não tão absurdo Eu acho que pela tecnologia, pelos gráficos Não conseguiria rodar no PS3 nem no Xbox 360 Talvez em algum PC um pouco mais fraco Mas eu acho que geração antiga acabou Então assim, como o GTA 6 ainda vai ter certo tempo para começar Eu acho que muita gente até lá já vai conseguir adquirir um console Ou PS4 ou Xbox One vai ser bem melhor Eu acho que seria muito legal se ela trouxesse os Estados Unidos inteiros Ou a América inteira Eu acho que a América inteira é um pouco de exagero Mas tem rumor que isso vai acontecer Galera, eu não gosto de falar que cidade Se a Vicente é Los Angeles Quer dizer, se a Vicente é Los Angeles Eu não sei realmente, eu não gosto de falar disso Porque eu não quero acreditar que só vai ser uma cidade Quero acreditar que vai ser um estado mais que um estado Uma coisa maior que um estado Uma região inteira É que eu não sei se no seu eles tem região sul-sudeste Se eles denominam regiões ou só estados mesmo Eu acho que seria muito legal Bom, basicamente o vídeo de hoje foi esse Fala, digam aí Seria legal se tivesse o seu inteiro O mundo inteiro Vocês acham possível? Vocês acham possível que tenha para a antiga geração? Sim ou não? Muito obrigada por acompanharem o vídeo Tchau 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 Tchau